E aí pessoal tudo bem pessoal hoje vou ensinar vocês aqui a como vocês podem usar ativar a lanterna de vocês de um jeito mais rápido tá você Samsung fica quase igual um do Motorola tá porém ele não o Samsung a gente sabe que não tem um os motogestos né então eu vou ensinar que a forma de vocês passo a passo como vocês podem fazer para acender a lanterna no seu Samsung mais rápido primeiramente vamos nas configurações do aparelho tá configurações descendo em configurações a gente vai até a parte de recursos avançados clicando em recursos avançados a gente vai em tecla lateral é no de vocês vai vir aqui início de câmera rápida mas você vai apertar em abrir aplicativo clicando em abrir aplicativo você já tá assim você clica aqui e abrir aplicativo no meu caso já tá ok aqui é só apertar a chave de configurações ao de vocês vocês aí de vocês não vai vir selecionar a lanterna você vai lá e aperta a lanterna e pronto tá resolvido você dá dois cliques ó a lanterna acende no botão e é isso espero que vocês tenham gostado gostei do vídeo e até a próxima essa dica é simples rápido e fácil valeu até a próxima